Música Olá, está começando mais um Jardim de Notícias. Seja muito bem-vindo. Esse é o informativo semanal da Igreja Adventista de Jardim Cruzeiro. Então, peço a todos que fiquem reverentes, pois Deus está presente. E aos nossos amigos convidados, queremos dar as boas-vindas e convidá-los a vir mais vezes, pois aqui é a casa do nosso pai. Você gostaria de ajudar as pessoas que mais precisam? Então procure já a direção de Asa e doe 1kg de alimento não perecível. Faça logo a sua doação. Doe alimentos e exercite a sua solidariedade. Está chegando o dia da Corrida das Cores. Será no dia 21 de julho, às 8h, na Avenida Magalhães Neto. Procure hoje mesmo o Departamento Jovem e tenha mais informações. Corrida das Cores. A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL Dos dias 20 a 27 de julho, teremos aqui na nossa igreja a nossa Semana de Oração Jovem, com o tema O Último Convite. Veja agora o convite do pastor Gilson Cunha, que estará aqui conosco durante estes dias. Olá, queridos jovens da Igreja do Jardim Cruzeiro, a todos os membros, a todas as pessoas que estão envolvidas na missão da Igreja. Estarei com vocês aí na Semana de Oração Jovem, compartilhando a Palavra de Deus. Quero contar com sua presença, quero contar com sua participação, quero contar também com suas orações. Juntos somos mais fortes. Que Deus abençoe vocês e um ótimo sábado. Você não pode ficar de fora desta programação toda especial. Então venha e traga os seus amigos e vamos juntos participar desta semana que será muito especial. Hoje teremos o nosso culto jovem e será, como sempre, às 16 horas. Você está mais que convidado a vir participar e trazer os seus amigos. O tema será a Igreja e a Salada de Frutas. Venha e traga os seus amigos e vamos juntos adorar o nosso Deus. Dos dias 2 a 4 de agosto, teremos o encontro de casais da nossa Igreja. E o casal que quiser participar deve procurar já Menandro ou Silvia. Então, se você é casado, não perca a oportunidade de viver esses momentos ao lado do nosso Deus, juntamente com o seu amor. Veja agora algumas fotos do local. Amanhã teremos mais uma noite especial de Escola Bíblica, que estamos estudando as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista. E o tema de amanhã será o Grande Conflito. Então você não pode perder. Venha, mas não venha sozinho. Traga seus amigos e familiares e vamos aprender juntos. Vamos agora parabenizar os aniversariantes desta semana. No dia 7 de julho, quem fez aniversário foi Merijane Figueiredo. No dia 8, Elane dos Santos e Lilian Araújo. No dia 9, Maria Lédina dos Santos. No dia 10, Davi Filho. E no dia 13, Ana Rosa dos Santos. Desejo a todos vocês um feliz aniversário. Que Deus continue abençoando e conceda muitos anos de vida. E, infelizmente, estamos terminando mais um Jardim de Notícias. Mas em nosso canal do YouTube, você pode assistir esse e outros vídeos quantas vezes quiser. Em nosso site, você fica por dentro de tudo o que vai acontecer durante o ano na nossa igreja. E em nossas redes sociais, você encontra fotos dos programas da nossa igreja e notícias da Igreja Adventista. E se você quiser que o seu anúncio apareça nos nossos vídeos, é só enviar até a quarta-feira para o nosso e-mail. Desejo a todos um ótimo sábado. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Fiquem com Deus e até a próxima semana.